Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Que você tem outro amor E você tem um amor Se eu fosse um ser invisível, eu estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria o seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento, lhe dizendo assim. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. O quarto em que você dorme. Eu iria ser o seu despertador. Te acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim. Bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento, lhe dizendo assim. Te amo, te amo. 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 Pelo meu patrão, tá e no leilão de criador de galo. Fiquei tão contente, agradeci o convite, pois conte comigo e fique sossegado. No dia do evento, meu patrão me disse, tenho compromisso e não posso ir. Você me representa, pode botar banca, te dou carta branca para decidir Me senti um rei, fui bem recebido, pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa, sentou do meu lado, fez balançar o meu coração Vi naquele olhar, um brilho de esperança, quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná, eu vou rematar até você, meu bem Começou o grande leilão esperado, louco tornagando e ventando vez Animais de raça que valia ouro, e eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena, um reprodutor criado por um gênio Pois só dando lance, touro arrematei, hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda, muito emocionado, contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu, você fez besteira, não assumo nada, está despedido Retroquei dizendo, quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro, que estou indo embora Campeão do milênio, é uma raridade Pra dizer a verdade, estou comprando agora Seguei meu destino de cabeça erguida, não levando mágoa no meu coração Hoje também sou um criador de gato, fornecendo semento, meu ex-patrão Na minha fazenda recebo os amigos, de braços abertos à disposição Agradecer a Deus é tudo o que preciso, tô num paraíso com minha paixão Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Em toda festa de rodeio eu estou lá Mesmo caindo eu não paro de montar Tem um ditado que temos que persistir Quem sabe um dia eu paro de cair Sou conhecido nos lugares que passei Ganhei medalhas pelos tombos que levei Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião E pra morena linda que eu conheci Falei pra ela hoje não vou cair Eu vou montar e mostrar que sou durão E como prêmio vou ganhar seu coração Fui sorteado pra montar no pangarão Caí do burro e perdi minha mulher Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Eu fiz a maior proeza das andas do rio da morte Com outro caminhoneiro Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do empate Feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse voo É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Viva a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na veia Peguei o mestizo a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chique queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Azoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro Me disse você provou Sepião e doiadeiro Dos plenos que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abração do travesseiro Obrigado Bom show Fica com Deus Salve e palmas pro verdadeiro Zé Camilo Cansado de tanto esperar Para a felicidade Saia a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei Com a realidade Com a realidade Vi que ela existe para todos Menos para mim Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos Fizeram em vão Somente as tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite adormeço Chorando sozinho Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos Fizeram em vão Somente as tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite adormeço Chorando sozinho Nunca mais eu quero ver você Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero ver você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Porque o seu amor Porque o seu amor O sentimento se acaba Quando a gente quer Um grande amor Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho E o outro amor Deve aparecer E o outro amor Com rancor É melhor para mim sofrer É melhor para mim sofrer Eu vou levar muito tempo Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho O outro amor O outro amor Deve aparecer O seu amor O sentimento se acaba Acordo, bate o desespero Saio pela rua Saio pela rua O meu pensamento A imagem sua É uma saudade Que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade Corro o dia inteiro É paixão profunda Amor verdadeiro Em tudo que faço Está grudada em mim No fim da tarde Estou de volta Choro de desgosto No meio de tantos Eu não vi seu rosto Chorando de raiva Por não te encontrar Na sala eu vou desenhando Nós dois abraçados É tempo perdido Tudo sai errado Papel rabiscado Por todo lugar Chorei Por você fumei Um maço de cigarro No meio da noite Sai com meu carro Pela cidade Eu te procurei Lembrando O que a gente fez Naquele lençol Viajei pensamentos Furei o farol Até sair o sol E não te encontrei Acordo Bate o desespero Saio pela rua No meu pensamento A imagem sua É uma saudade Que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade Corro o dia inteiro É paixão profunda Amor verdadeiro Em tudo que faço Está grudada em mim No fim da tarde Estou de volta Choro de desgosto No meio de tantos Eu não vi seu rosto Chorando de raiva Por não te encontrar Na sala eu vou desenhando Nós dois abraçados É tempo perdido Tudo sai errado Papel rabiscado Por todo lugar Chorei Por você Fumei Um maço de cigarro No meio da noite Saí com meu carro E pela cidade Eu te procurei Lembrando O que a gente fez Naquele lençol Viaje em pensamentos Furei o farol Até sair o sol E não te encontrei Chorei Chorei Por você Fumei Um maço de cigarro No meio da noite No meio da noite Saí com meu carro E pela cidade Eu te procurei Lembrando O que a gente fez Naquele lençol Viaje em pensamentos Furei o farol Até sair o sol E não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Em tão grande angústia Me encontro agora Ao passar as horas E você não vê O quarto em penumbra E a cama vazia Só fotografia Num quadro Meu bem Mesmo estando ausente Você está sorrindo E vou repetindo Tudo sem querer Fumo outro cigarro Me sento Levanto Não posso Aconteir O meu amargo Pranto Pois quem ama o canto Só me faz sofrer A nossa cama está desarrumada Roupas perfumadas ali no cantinho E aquela blusa que você usava Me desabotoava com tanto carinho A noite passa A madrugada chega Fico esperando E você não vem O quarto em silêncio E a cama vazia Tão triste e tão fria Sem você Meu bem Não precisa mais virar Me o rosto Nem trata-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morrer Quando no seu coração Eu morri A coisa mais forte Entre nós No momento É a dor O amor Já não é o bastante Achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos rons dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos Nada tem valor De gosto E raso o pano Prendendo é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora De compreender O que nos faz sofrer Ela não pode ser amor Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim Porém nessa noite Resolveu dar fim Na sua longa E maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adianta ou nada Ser mulher direita Conforme ela era A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama No som de cristal Não adianta ou nada Eu cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei como falar Pois eu digo, me perdoe por te alertar Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te amar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por isso eu digo, me perdoe por te alertar Por que será que a gente sofre tanto assim? Por que será que a gente não decide? Será que a gente mesmo gosta de sofrer? Será que o nosso amor não mais existe? Por que será que não desligo de você? Por que você me liga todo dia? Será que eu não fico mesmo sem te ver? Será que o nosso amor virou mania? Por que é que a gente não se admite? O nosso amor é grande, é sem limite. Paixão tão forte assim nunca senti. Abre logo o jogo e conta tudo, diz que sou teu homem, sou teu mundo, diz que ainda quer viver pra mim. Decide de uma vez é pra valer, já estou cansado de sofrer, pelo amor de Deus decide agora. Viver sem teu amor não me acostumo, quero de uma vez tomar meu rumo, me assume ou me deixa ir embora. Madrugada, a cidade dorme. E eu só, muito só, pensando em você, olho a rua, na minha janela, tão deserta, sem ninguém, assim como eu. O clarão da cidade ilumina o meu rosto, mas não clareia a penumbra desta solidão. Você era a estrela que brilhava em minha vida, fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração. Acorda amor, vem pra mim, vem me amar, sai desta cama onde você está. E vem dormir no meu corpo que está em chamas. Vista uma roupa que estou te esperando, sinta por dentro quem está te amando. Cuida um pouco de mim, me ama. O clarão da cidade ilumina o meu rosto. 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 Te amar Te amar Faz de mim o que você quiser Hoje eu vou te dar o meu coração Mata seu desejo de mulher Põe o seu prazer nas minhas mãos E a solidão joga pra fora E manda embora esta saudade que incomoda Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite pra viver Nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Veja eu te amar e me perder na luz do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todos teus E esta noite marcará pra sempre o amor Você e eu Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite pra viver E só restasse esta noite pra viver Que podemos ser eternos Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todos teus E esta noite marcará pra sempre o amor Você e eu E esta noite marcará pra sempre o amor Você e eu Só você Pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento Dizendo que me ama Só você Poderá dar o fim nesta agonia E devolver a alegria E devolver a alegria Que a vida reclama A vida Tornou-se sem sentido De repente Desde que você se esteja Ausente Não tenho mais vontade De viver Queria Queria Tornar Meu sonho Em realidade Matar Na sua boca A saudade E no seu lindo corpo Me perder Só você Poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos e nem escuridão Só você Poderá matar os meus desejos Me cubrindo de beijos e acalmar meu coração A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ausente Não tenho mais vontade de me ver Queria tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perder E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus baulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arreio e burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gato Berrando sabia cantando no jequitibá Por nossa senhora Meu sertão querido E vou arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Tô lá brigado Que saudade imensa Do canto e do mato Do manso regato Que todas são finas Aos domingos e a passear de canoa Nas lindas nagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças Que lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O unhão morfiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ter tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Que me viu nascuras Que me viu nascer Cansado de tanto esperar a felicidade, saí à sua procura no mundo sem fim. Tão depressa então me deparei com a realidade, vi que ela existe para todos, menos para mim. Os amores que tive na vida todos me deixaram, juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram, e dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo, não tenho esperança de nada para levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho, no colo da noite adormeço chorando sozinho. Os amores que tive na vida todos me deixaram, juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram, e dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo, não tenho esperança de nada para levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho, no colo da noite adormeço chorando sozinho. Acordo, bate o desespero, saio pela rua, meu pensamento, a imagem sua, é uma saudade que não tem mais fim. Assim eu rodo a cidade, coro o dia inteiro, é paixão profunda, amor verdadeiro. Em tudo que faço está grudada em mim. No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto, no meio de tantos eu não vi seu rosto, chorando de raiva por não te encontrar. Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados, é tempo perdido, tudo sai errado, papel rabiscado por todo lugar. Chorei por você, tomei um maço de cigarro, no meio da noite saí com meu carro, pela cidade eu te procurei. Lembrando o que a gente fez naquele lençol, viagem, pensamentos, furei o farol até sair o sol e não te encontrei. Acordo, bate o desespero, saio pela rua, meu pensamento, a imagem sua, é uma saudade que não tem mais fim. Assim eu rodo a cidade, coro o dia inteiro, é paixão profunda, amor verdadeiro. Em tudo que faço está grudada em mim. No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto, no meio de tantos eu não vi seu rosto, chorando de raiva por não te encontrar. Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados, é tempo perdido, tudo sai errado, papel rabiscado por todo lugar. Chorei por você, tomei um maço de cigarro, no meio da noite saí com meu carro, pela cidade eu te procurei. Lembrando o que a gente fez naquele lençol, viagem, pensamentos, furei o farol até sair o sol e não te encontrei. Chorei por você. Chorei por você, tomei um maço de cigarro, no meio da noite saí com meu carro, pela cidade eu te procurei. Lembrando o que a gente fez naquele lençol, viagem, pensamentos, furei o farol até sair o sol e não te encontrei. Não te encontrei. Se eu fosse um passarinho, eu queria voar no espaço. E pousa devagarinho, nas voltinhas dos seus braços. Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que faço. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que estou louco pra saber. O lugar que você mora, também quero lhe escrever. Marcando pra qualquer hora, um encontro com você. Você partiu me deixando na mais legal ansiedade. Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. É um ditado muito certo. Quem ama nunca esquece. Quem tem seu amor distante. Chora, suspira e padece. Coração sofre bastante. Saudade no peito cresce. Se você tem outro amor. Seja branca e me esclarece. Que você tem outro amor. Eu fiz a maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro naquejado no transporte Fui buscar uma bagada para o criador do norte Na chegada eu cresci em ti, que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo, que até na sombra invicia A filha do fazendeiro molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse voo é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora e passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, porque eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeira, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando furtado Saia a língua de fogo, gerava chipre queimado Quando os castos do mestiço, batiam no lageado Parou berrando na espora, zoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro E disse, você provou, se fiam e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando, agradecendo Obrigado, obrigado Bom show, fica com Deus Salve e palmas pro verdadeiro Zé Camilo Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso por favor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor O sentimento se acaba quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer O meu caminho ou o amor deve aparecer Até hoje eu penso em você Até hoje eu penso em você É melhor para mim sofrer É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Eu vou levar muito tempo pra te esquecer 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 Eu vou levar muito tempo pra te Se inscreva no canal 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 E aí